Estou aqui Estou bem distante do teu convívio Eu estou aqui Estou bem distante, mas tô sabendo Estou aqui Estou bem distante do teu convívio Eu estou aqui Estou bem distante, mas tô sabendo O que se passa contigo É o mesmo que passa comigo O que se passa contigo É o mesmo que passa comigo Estou bem distante, mas tô sabendo Trabalho, trabalho e não tenho nada Trabalho, trabalho e nada é nada não Trabalho, trabalho e não tenho nada Eu vivo aqui no sumimundo Buracos, favelas, guetos imundos E eles me chamam de brasileiro Porém eu me sinto um estrangeiro Trabalho, trabalho e nada é nada não Trabalho, trabalho e não tenho nada Trabalho, trabalho e não tenho nada Trabalho, trabalho e não tenho nada Afro, trabalho e não tenho nada Trabalho, 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 trabalho e não tenho nada Porém eu me sinto um estrangeiro Trabalho, trabalho e nada é nada não Trabalho, trabalho e não tenho nada Trabalho, trabalho e nada é nada não Trabalho, trabalho e não tenho nada África, África, África Essa é a nossa vida, é o nosso cotidiano Trabalhando pra caramba e nada é nada